Bom dia pessoal, Tales Veríssimo Lima, advogado, mestre em Direito Constitucional, atirador Ó, eu vou iniciar pedindo desculpa aí pelo cenário, vocês vão me ver muito aí nos vídeos aqui no carro Porque realmente eu passo muito tempo ou no escritório trabalhando e aí quando eu chego realmente eu vou me dedicar As peças processuais, as iniciais, recursos, prazo e tudo mais Ou o tempo que eu tenho, o espaço do dia que eu tenho um pouco mais de tempo é obviamente, como eu já disse a vocês desde o primeiro vídeo É quando eu tô no carro, no trânsito, não tô pegando o celular, enfim, se tiver algum guarda de trânsito aí Não venha querer me dar uma multa não, porque o celular tá quieto ali Então, e é o tempo mais ocioso que eu tenho durante o dia E por isso a forma de me comunicar, o momento de me comunicar com vocês majoritariamente vai ser no momento do trânsito Ou, enfim, no final de semana, depois das oito, nove horas da noite, cedo, no feriado Essa atividade de passar vídeos na internet não é remunerada E o dia é muito caro, a gente tem que pagar o dia Então é quase como um hobby, como um registro pra posteridade Mas deixando a ladainha de lado, né, deixando a conversa mole de lado A propósito, ontem eu pedi que os acompanhantes aqui, os seguidores do Instagram Se inscrevam lá no canal do YouTube Porque eu só vou conseguir fazer live no YouTube com o dispositivo móvel Depois que tiverem mil inscritos no canal Enquanto isso, não consigo, só consigo fazer transmissão Por notebook, por computador, por webcam E aí a qualidade é muito baixa, enfim Então se inscrevam lá Vou deixar o link aí na descrição do canal do YouTube Tem vários vídeos sobre armas E a conversa é sobre armas Pra variar, como vocês já observaram, é um tema que eu gosto muito Depois eu conto um evento Quando eu tinha... Isso foi antes de 88 Quando armas não eram proibidas E se vendia espingarda soca-soca na feira Eu comprei uma quando eu tinha uns 8 pra 10 anos Comecei a dar uns tiros dentro de casa Num quintal, num corredorzinho Num stand provisório que tem lá em casa Enfim, depois eu conto essa história Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês É o seguinte Eu tô em um processo Dois processos de emissão de craft E duas pistolas que eu comprei Em outubro E aí vai ser tema pra mais um vídeo Comprar armas no Brasil É igual um parto de uma baleia Não tem diferença nenhuma São 24 meses quase É uma... Realmente é um negócio que você compra a foto Com a promessa da chegada, talvez Você paga, divide no máximo de parcelamento Que o camarada dá Justamente pra não ter um infarto E ter pago tudo à vista E não receber nada Você vai pagando aos poucos Mas parece que o infarto O infarto parece que é parcelado também Rapaz, isso tem que mudar Como pode, meu Deus do céu? Você comprar um negócio pra receber 10, 12, 15 meses depois É um cúmulo do absurdo isso É uma foto de absurdo Não tem como Não tem como ser diferente disso, não Eu tô no segundo São várias etapas Eu vou explicar isso depois Em um vídeo à parte Mas eu tô na segunda etapa Que é A emissão do craft A primeira etapa É o pedido de compra Sai lá com 60 dias 70 dias A segunda etapa É o pedido de emissão do craft Pra poder a gente receber O craft da arma Certificado de registro E arma de fogo Mandar lá pro vendedor O craft Pra poder ele agendar lá Com a transportadora O dia que vai mandar Essa arma pra gente É um parto isso É realmente um parto O que ocorre é o seguinte Eu protocolei Meu pedido de craft Pelo bendito CG Corp Em 18 de janeiro 18 de janeiro De Desse mês agora 2022 Nesse ano Já vamos Em 7 de abril E O danado Do andamento lá Do CG Corp Continua Pronto para análise Se eu não me engano Um negócio desse tipo aí Se eu não me engano A observação que tem é essa lá Pronto para análise Eu fui o mês passado No começo De março Eu fui a 7RM lá Pessoalmente E aí Falei lá Com o pessoal Da SFPC E me disseram Que lá naquela época 7 de março Os processos Que estavam sendo analisados Era o de 4 de dezembro E aí eu fiz Mais ou menos Uma conta Eu digo 4 de dezembro O meu é 18 de janeiro Então daqui a mais ou menos Um mês e meio Um mês Um mês e meio Deve estar aí Chegando no meu Tá certo que não fez Um mês e meio ainda Eu sei contar Né Fez um mês E oito dias Mas Pera aí Tá demais De 18 de janeiro A 7 de De abril E o negócio Tá pronto para análise ainda Caramba É demais Então eu tô indo Lá na 7RM Agora Pra saber Nem se o processo Tá pronto Que eu sei que não tá Porque se tivesse Já tinha atualizado Lá no CG Corp Pelo menos eu acho que sim Deve ser no mínimo Sincronizado isso Mas pelo menos Pra ver se dá uma esperança De que falta Só uma semana Que já chegou Pelo menos no dia 10 de janeiro Os processos Né Porque Rapaz Isso tem que mudar Muito ainda Pra ficar Pra ficar ruim Tem que mudar muito Eu não tô dizendo Nem o atendimento Que o pessoal É muito cortês Lá no quartel Eu realmente sinto prazer Em ir lá Eu gosto De ir lá Me sinto bem Sou muito bem tratado Agora Que a tramitação Dos processos É precária Isso com certeza É Não tenho dúvida Não tenho dúvida E eu acompanho Os grupos de Whatsapp Os grupos de Facebook É daí a pior É daí a pior Quando tem um processo Que sai com menos De dois meses É uma festa É uma alegria Todo mundo sabe Todo mundo acompanha É de 90 dias em diante Caramba Bem Então era isso Eu vou É só mesmo Pra comunicar a vocês E aí daqui a pouco Eu tô chegando já Mais uns 10 ou 15 minutos Mais uma meia hora Uma hora lá de espera Assim que eu souber Em que mês Em que dia O O A tramitação De processos vai Eu vou Avisar aqui a vocês Outra vez Passo outra chamada Rápida Só pra completar Esse vídeo Mas tomando Enquanto Eu não chego lá E tomando Aqui o tempo Do trânsito Que é inútil Só serve pra gente Gastar tempo e dinheiro Com gasolina 7 conto 7,50 quase Vocês viram o que ocorreu Lá com O PL 3723 Absolutamente Nada Nem sessão Teve Mais um motivo Pelo qual Eu justifico E fundamento E passa a ter uma razão Passa a ter mais convicção De que Deveria ter sido Votado Logo naquela Primeira Naquela última sessão Do Senado Da CCJ Do Senado O texto Que veio Da Câmara Ponto final Tinha resolvido Todas aquelas matérias Que a gente Conversou No último sábado Né Redução De Pedidos de autorização Porto com 5 anos Enfim Dezenas 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 Não Mas vários Cinco ou seis Direitos Retirada De necessidade De pedidos De autorização De pedidos De compra De matrizes De recarga Utilização Das armas De caça E tiro Para atividade Desportiva Utilização De armas Funcionais Para quem Tem arma Funcional No tiro Desportivo Enfim Dezenas De direitos Contemplava Aquele PL3723 Do jeito Que veio Que veio Da câmara Disseram Que era Ruim Só que Nós Nós Todos Temos o costume De não ir Na fonte Ler E procurar Saber E emprenhar De ouvido Como diz o Matuto Emprenhar De ouvido Ficou um monte De youtubers Dizendo Que o PL Era ruim Só que pior Está sem ele Muito pior Está sem ele E mais ainda A situação Tendendo a se Agravar Muito mais Né Pelo que eu Estava vendo Ontem Inclusive Com Alguns Youtubers Inclusive Recomendo o canal De Fabrício Rebelo Que eu acho Que faz a análise Menos emocional E mais técnica Porque os outros Tem vários Enfim Cada um Tem seu estilo De De apresentar As notícias Mas tem uns Que vendem ilusão Né Tem uns Que vendem ilusão Outros Vendem paixão E a maioria Passa o tempo Todinho Vendendo aula E curso E a técnica Em si Ou a notícia Em si A lei Propriamente dita Poucos falam O resto Fica tudo repetindo A mesma coisa Então Como vocês viram A gente fez Uma Quase uma leitura Do PL 3723 Como veio da câmera Para mim Estava excelente Para mim A única restrição Que havia Havia E tinha um certo Sentido Com relação Aos calibres Restritos Que só Passariam A ter acesso Depois de 5 anos De CR O que Desde o começo Isso para compra Veja Ainda tem um detalhe Para compra Não tinha restrição Nenhuma De se participar De uma competição Com uma arma De calibre Restrito Do clube Se você quisesse Participar De uma Modalidade De prova De carabina Por exemplo Carabina Fuzil De calibre Restrito Podia utilizar A arma do clube Não tinha restrição Nenhuma Agora Para a compra Precisaria ter 5 anos De ser Foi a única Restrição De direito Que sinceramente Eu vi Todo o resto Era Era razoavelmente Palatável E ia ficar Muito bom Muito melhor Do que o que está Agora Agora está Na iminência De ficar Uma zorra Né Mas Mas Todo mundo Emprenhou De ouvido Foi na conversa De um monte De youtuber Que quer vender Curso E quer Sinceramente Quanto mais render Essa confusão Mais curso Vende Mais videoaula Vende Mais É É Inscrição Não sei lá Quantos calibres De modalidade De calibre Vende Aí Quanto mais render Essa conversa Melhor Mas efetivamente O PL 3723 Que vinha da câmara Estava excelente E E outros complementos Que se fossem Necessários Poderiam ser Tranquilamente É É Objetos de projetos De leis Pontuais Sinceramente O que eu acho Mais coerente Como Eu vou Sigo a linha Que eu acho Mais coerente Que é Como eu disse A de Fabrício Rebelo Tem um princípio Da matemática Que diz Dividir Para conquistar É assim Por exemplo Com as integrais Você pega lá Quando eu fazia ciência Da computação Pega lá A integral Da cadeia Complicada Você divide Em vários pedacinhos Arruma a solução Para tudo Depois forma aquilo tudo Dá O resultado Esse é um princípio Simples Do universo 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 É Começa com os átomos Mais simples Hidrogênios Um átomo Um nêutron Um próton Um de cada E aí os outros Vão aumentando Mas querem passar Um compêndio Dos CACs Querem resolver Todos os problemas Dos CACs Da legislação Desarmamento Em uma única lei Não vai dar certo Nunca isso Mas enfim Eu já estou Exasperando aqui O objetivo Do vídeo Que era justamente Falar sobre O prazo Excessivo Que eu estou Considerando excessivo Pelo menos Nos meus dois Processos De pedido De CACs E emissão de CACs De duas armas Que eu comprei Então É Eu estou indo lá Na sétima RM E daqui a pouco Eu volto A dar notícia Aí a vocês Sobre Em que dia O prazo Lá do quartel Está andando Tem uma pergunta Aqui Que não é do tema Mas eu estou sabendo Tem notícia Aí nos sites De que A Justiça Federal O site da Justiça Federal Foi objeto De ataque De hacker E está fora Do ar Eu tento Desde ontem Entrar Tentei desde O Venho tentando Desde ontem Entrar no site Para consultar Alguns processos E não estou conseguindo Que horas Que horas O site O site do tribunal Deve voltar Então é isso pessoal Eu estou chegando aqui já Vou procurar saber E depois eu volto A informar Até já Tchau Um abraço Tchau 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 Tchau